E hoje é um dia especial para nós que somos mães. A igreja celebra Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho e padroeira das mães cristãs. Essa santa do século IV nasceu no norte da África. Mônica foi canonizada pelo Papa Alexandre III por ter sido a responsável pela conversão de Agostinho e por ter ensinado a ele a fé cristã, a moral e a mansidão. Quem comenta esse assunto é a nossa querida Ângela Abdo. Olá, Ângela. Olá, estou aqui para partilhar como mães que oram a nossa copadroeira Santa Mônica. O movimento ele tem como padroeira Nossa Senhora de La Salete que reza por todos os filhos. E com Santa Mônica nós aprendemos a rezar pelos nossos filhos. História de Santa Mônica mexe muito conosco, primeiro porque ela mudou a vida dela. Seu filho, Santo Agostinho, conta que ela tinha uma tendência à bebida e que após um chamado da sua serva que nunca mais ela bebeu. A vocação dela era voltada para ser uma madre, mas por obediência aos pais ela aceita se casar. E este casamento é fonte de conversão para ela, porque ela aprendeu a ficar calada quando precisava e exortar quando necessário. Mas acima de tudo aprendeu a mansidão e esta mansidão fez com que ela pudesse ir mudando o coração do seu marido. E tem a graça de no final da vida do marido ele se converter e receber a Eucaristia. Mas aí ela reza também pelo seu filho Santo Agostinho, por quê? Porque ele estava perdido no mundo. Mas Santa Ambrosmo, um bispo, diz para ela que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. E é isso que eu queria deixar no dia de Santa Mônica. Com certeza, nossos filhos com mães que oram e choram não vão se perder. Confia. Abraça. Muito obrigada, Ângela, pela essa mensagem de esperança.